Tem música, e a música de hoje vem com esta banda de pagode, moçada aí que vem esperta, Samba Surf. Por que Samba Surf, Tiago? Samba Surf é a junção do nosso estilo de custar, de surf, e também a música, a musicalidade da surf music, dentro do samba também, da nossa paixão pelo samba e pelo pagode. É uma mescla interessante, hein? Bastante interessante. Quero com o Felipe. A gente começa com o que? A Casa do Sol, a nossa música de trabalho. A Casa do Sol, com o Samba Surf, porque eles são sucesso! O Sol já vai nascer, minha sereia eu vou buscar, pra dar um rolê na praia. E curtir as ondas do mar, vou chamar toda a galera, traça a risca e o anzol. Ser fechado o dia todo, na nossa casa do sol, quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. Alegria, a alegria, a contagia, quero praia e calor, nossa festa está formada, muita gente, muito amor. Quero a luz pra me queimar, quero a luz pra me queimar, quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. O sol já vai nascer, minha sereia eu vou buscar. E curtir as ondas do mar, vou chamar toda a galera, traça a risca e o anzol. Cerveja, a luz pra me queimar, quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. A alegria, a alegria, a contagia, quero praia e calor, a nossa festa está formada, muita gente, muito amor. A alegria, a contagia, a contagia, quero praia e calor, a alegria, a contagia, muita gente, muito amor. Quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. A alegria, a contagia, a contagia, a contagia, quero praia e calor, a nossa festa está formada, muita gente, muito amor. Quero a luz pra me queimar, quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. Eu quero a luz pra me queimar, quero zoeira pra valer, na nossa casa do sol, vem fazer acontecer. Bom demais! Samba certo! Gostei, hein? Climaço! Acho que tem melhor que essa ou parecida? Tem, tem, tem bastante no CD. Se não, vamos reprisar no final. Essa eu achei clima, muito pra cima. Podemos reprisar no final também, não tem problema. É a música de trabalho, né? Música de trabalho, a casa do sol. Muito legal, muito legal. Bom, casa do sol, verão chegando aí. Bom, 22 horas e 44 minutos, estamos ao vivo.